Atualizações sobre apartamentos Estão indo pra algum lugar agora Que daqui a pouco eu vou falar pra vocês O que acontece? Vocês perguntaram lá pra mim Por que eu não compro... Ai, meu Deus Por que eu não compro apartamento no condomínio da Jenny, né? Por quê? Porque vocês estão ligados, né, mano? Apartamento lá é difícil de achar Em qualquer lugar é difícil, ainda mais em um lugar específico. Eu já tentei procurar lá no condomínio dela e são muito caros, né, vida? É, verdade. Apartamento de 190 Eu dei sorte que eu achei de 130 mil Mano, ela teve muitas fotos de achar Por isso que eu peguei logo aquele. Então é bem difícil, mano Não tem como eu achar apartamento lá Porque é muito caro, então eu tô procurando Mais custo-benefício, mais baratinho pra mim Sei, de boa. Inclusive, o mais custo-benefício Que saiu mais barato foi aquele lá O primeiro apartamento que a gente viu, mano Que ele falou pra mim que ele poderia vender até A 160, né? Porque alugou e tal Vocês acham que eu falei pra vocês? E mais uma coisa Mas eu ouvi muito, muito dos comentários De vocês, vocês estavam falando muito Que era melhor financiar E eu até que meio que concordo com vocês Só que eu não queria financiar porque eu não tinha Certeza ainda, será esse o caminho que eu queria seguir Mas eu conversei com a Jane Conversei com a prima dela, que é qualquer corretora, né? Conversei com a minha família também Liguei pra mãe, liguei pro pai Pediu opinião dele, de todo mundo E, véi, o que, tipo, vai ficar melhor Pra mim vai ser realmente financiar Por quê? Porque alugar, mano, aquela questão lá É o dinheiro que tu vai... Ó, o dinheiro que ele vai pagar de aluguel É melhor ele ter... Ele tá pagando pra ele mesmo No apartamento pra ele, no nome dele, entendeu? É, e alugar é o dinheiro que vai e não volta, né, mano? Como vocês mesmo falaram lá Não é o investimento você alugar um apartamento Mas você financiar um apartamento Aí sim se torna um investimento A longo prazo E eu vou pagando direitinho Então, mano, vocês me ajudaram a tomar essa decisão Junto com meus fãs, com minha família Todo mundo me ajudou a tomar essa decisão De financiar um apartamento, mano Então, tô muito feliz E agora fala pra onde que tu tá indo, Eli? Agora? Eu tô até 100 Agora? Eu tô indo na corretora, no escritório da corretora da Jane Por quê? Porque a gente vai tentar, mano, fazer um financiamento de um apartamento Agora, qual financiamento? Ô, qual apartamento? O primeiro, o primeiro O primeiro, mano O apartamento mais top que a gente viu O primeiro lá, que tava tudo bonitinho Assim, não é certeza de conseguir financiar o dele Mas eu vou fazer de tudo pra financiar o dele O primeiro apartamento Por isso que acordamos cedo E estamos indo lá no escritório da minha prima Minha prima, pra quem não sabe, ela é corretora Ela me ajudou a tirar meu apartamento E agora ela tá ajudando ali, né? Sim, mano, ela ajudou a gente desde o zero Ajudou em todo o processo Dependendo da resposta dela Eu vou entrar em contato com o cara de novo pra dizer assim Olha, meu nome tá de boa pra financiar E aí sim, vou fechando aquele apartamento Se você não sabe Imagina ele fechando, velho Ia ser top, velho Ia ser top de marmo O valor do apartamento é 160 mil Sim Ou ele vai dar... Quanto é disso? Eu vou dar alguma coisa Ela que vai analisar lá Ver quanto eu tenho que dar de entrada Vai dizer, ah, a gente tem que dar tanto de entrada E financiar o resto Isso Então, dependendo do que ela falar Eu vou ter que dar de entrada E eu tenho o dinheirinho do carro guardar Você lembra que eu vendi? Então eu vou meter mais, mano Eu vou dar de entrada Eu vou guardar um pouquinho Não vou dar todo o dinheiro de entrada Vou guardar um pouquinho também Porque pra mim não ficar na... Meio que sem dinheiro, né, mano? É verdade Então é isso, mano Partiu o escritório dela Vai dar certo Toca aí Agora, ó, partiu, gente Vé no pai que agora vai Chegamos aqui no escritório dela, mano Fica em algum lugar aí desses prédios aí E mais uma coisa Vocês comentaram aí Tu lembra aquele comentário que eu te falei ontem? Vocês comentaram aí Que se no futuro Eu e a Jenny for casar Não é pra gente vender o nosso apartamento Porque é um investimento Porque, assim, a nossa ideia Porque, tipo assim No futuro, se a gente quisesse casar Cada um ia vender o seu apartamento Eu ia vender o meu e ele ia vender o dele Isso E com o dinheiro de cada um Nós ia comprar uma casona E piscinha Uma casa grande Uma casona top Um garagem Pra nós ter vários cachorros Pra nós ter nossa família Nós ter nossos crianças Com piscina pra dar tibum Com criança correndo pela casa Só que aí teve um seguidor Que ele comentou algo Que realmente abriu Nossa mente Abriu nossa mente A gente não tinha pensado nisso Não vender nossos apartamentos Deixar nosso apartamento Pra alugar Porque vai ser um investimento Todo mês vai estar um dinheiro Na nossa conta, né? Isso Todo mês vai estar um dinheiro Que aí na nossa conta Lá do apartamento alugado Aí a gente deixa alugado O meu apartamento e o dela E a gente mete o louco Mete a cara E compra um outro imóvel Pra nós dois No caso já ia juntando Pra gente comprar um imóvel Aí no próximo imóvel A gente ia comprar Nós dois juntos Entendeu? Então Querendo ou não, mano Querendo ou não Querendo ou não As mensagens de vocês Ajudam muito Ô bagaceira Quebra Quebra a janela do carro Querendo ou não As mensagens de vocês Ajudam muito a gente A meio que Ter umas ideias melhores A abrir a mente Então a gente agradece Muito a vocês aí Por estar com a gente Por estar comentando E sobre o assunto De casamento, gente Eu sei que Vocês comentam muito Que não sei o que Pra gente casar Mas a gente não tem pressa Sabe? A gente tem prazer nisso Eu quero muito Me casar com ele E construir minha Nossa família, né? É, mas nós tá Só que a gente vai Aproveitar o nosso namoro Aproveitar bem Viajar bastante Curtir Curtir Conquistar nossas coisinhas Individual Pra lá na frente A gente meter o louco E não vender Os nossos apartamentos Mas meter a cara Num top Pra nós dois morar junto E ter os nossos investimentos Fora parte E é isso Que dê tudo certo hoje Desejo boa sorte pra mim Vocês vão assistir o vídeo Vocês só vão saber Da resposta Assim como eu Lá na frente O vídeo já vai estar gravado Agora não Tô aqui Não sei o que vai acontecer Não sei se vai dar certo Se não vai Então Tomara que dê certo, mano Tô na expectativa E vamos lá Vamos lá Vamos pra parte do porém O que é que você tem que estar ciente Digamos que reprove O que é que pode reprovar? Falta de relacionamento com o banco que você quer crédito Ele não sabe como você é de pagador Porque você não tem nada dele Então ele não sabe Se você, por mais que o seu nome tá lindo Tá tudo certinho Ele não sabe Se ele vai te liberar o financiamento Você vai pagar certo Digamos que tudo tá errado Tá Vamos pensar nessa possibilidade Porque ela existe Reprovou Ah, não vou financiar agora Vou alugar primeiro Aí o que é que eu faço? Abra a conta corrente do cliente Aqui no escritório mesmo A gente abre Não precisa ir na caixa Você só assina os formulários Que o cadê ele fez Aí você faz esse relacionamento Aí tem que todo o dinheiro que você coloca lá Nem que você passe pra outra conta Que você goste mais Mas põe na caixa Só pra você dizer pra caixa Que você tá ali com ele Entendeu? Aí quando você vai tentar de novo Uns três meses mais ou menos Aí sim libera o crédito Ah, reprovou Eu quero realmente financiar Não quero ir pro aluguel Aí a gente tenta outros bancos Por que que a caixa é melhor? Caixa de juros é menor Agora sim Outros bancos ele dificulta mais Por que que dificulta mais? Ele não é um banco popular Em relação à aprovação É só aguardar Quando chegar o laudo aqui Realmente a gente vai ver Como que vai ficar certinho Porque aí faz a avaliação No valor do laudo desse apartamento E o laudo demora? Então Vai três dias pro engenheiro postar o laudo Valor de boa Então possa ser que saia hoje ou amanhã, né? Depois de muito bate-boca Saímos de lá, mano E véi Vou atualizar Atualizar vocês de tudo que a gente conversou lá Atualização pra vocês Do que a gente conversou lá, mano O que acontece? Eu já tinha mandado ontem à noite Todos os meus dados e documentos Endereços Que eu moro com a minha prima, né? Vai ser melhor ainda Que eu moro com a minha prima Porque ela vai usar isso lá pro caixa Pra ver se eu consigo um subsídio Que é algum desconto do governo Ou uma taxa menor de juros, entendeu? Então, véi Vai me ajudar muito Se ela conseguir esse subsídio do governo Porque vai pegar taxa menor E outra coisa Ela pegou meus dados Meus documentos Já mandou pra lá, pra caixa Pra ver se aprova Se meu nome é bom pra aprovação De financiamento do apartamento Meu Deus, tô caguejando muito Só que Como a tua Só tem o porém É, lança o porém aí Lança Tem chance de não aprovar Porque tem que ter relacionamento Com o banco da caixa Tipo assim, ficar usando Ficar usando o aplicativo da caixa Não sei o que E a gente não usa a caixa Era pra mim ter um cartão E tá usando esse cartão hoje Eu usava a caixa antigamente Só que Três meses, amor Pra você ter relacionamento É, três meses Ou seja, vai demorar muito, mano Três meses pra ter relacionamento Do banco No caso de negação, né? De não aprovar Porque o que ela me falou Tem duas situações Tem pessoa que Aprova Que aprova E não tem relacionamento Com o banco nenhum Tipo, não tem nenhum relacionamento Relacionamento Chega lá e aprova na hora Fraga Já tira o apartamento Financeira tudo certinho E tem casos Que a pessoa Tá redondinha Não tem dívida Tá tudo ok E chega lá A reprova, entendeu? Então Cada caso é um caso diferente Cada pessoa é um caso diferente Então Se eu tiver sorte Se Deus quiser Tiver sorte Chega lá e aprovar Aí pronto, mano Aí é só pedir o laudo O laudo é um engenheiro Que vai lá Avaliar o prédio Olha tudo de aniversário Esse apartamento Tá valendo X valor Tá valendo 50 bananas Esse é o laudo Ele vai avaliar E vai dar um valor Pro teu apartamento Esse é o laudo Que vai precisar Pra poder financiar Tipo, aprovando meu nome Vou precisar Surtar esse laudo Então que ele vai me dar o laudo E pronto Já vou meter no meu nome E financiar Também Ela falou que ainda tem a possibilidade De eu pagar de trás De trás Amortizar Que é pra quitar mais rápido Entendeu? Esse daqui é o rapaz Mano, o dono do apartamento Que eu tô negociando com ele Ele já mandou dois documentos Lá do imóvel dele Que esses documentos Eu mandei pra corretora Que vocês conhecem Tão cansado de conhecer, né? Que é a prima da Jane Então, mano Ela é muito gente boa Tá ajudando muita gente nesse processo Ajudou a Jane Tá me ajudando agora Então ela tá tentando resolver Da melhor forma possível O mais rápido possível Ela me falou o seguinte Que se não der tempo Tipo, de resolver agora Por causa da viagem Mas quando eu voltar A gente dá procedimento, né? Pra tentar resolver o que eu tô hoje É, dá continuidade Então é isso, mano Vai dar certo Vamos só esperar Agora é só esperar a aprovação Só esperar a aprovação E que vai ser hoje ainda Sim, ela falou que vai ser hoje E vamos mandar aprovação pra ela Depois disso É só seguir o resto do processo Que ela vai me passando E agora A gente tá indo Lá no apartamento Pra matar um pouco a saudade Ver ele de longe De longe Porque não tem a chave ainda Porque não tem a chave ainda E vai ter que ver de longe Tá aqui, ó Tá na pauta da minha mão Pode escapulir pra fora? Pode, mas Vamos torcer pra ficar dentro da minha mão A chave E é isso, gente Vai dar certo Vai dar certo Amém E o apartamento que eu vou comprar Um desses prédios aqui Fica bem perto dos prédios da Jenny Que eu vou mostrar agora Não vai ver a faixa Não vai ver Calma, rapaziada Calma Aí beleza Vamos supor que der certo Se Deus quiser de financiar aqui, ó Amém Isso aqui tudo ainda é o condomínio dali O meu é aquele BN, ó É, é BN ali, ó Foto pra fazer a capa do vídeo A gente tá puto Não Já tem a quarta vez que a gente volta Porque não prestou Vai dar certo agora Toca aí Eu não quero Que ódio Vale Meu mãe O que tu tá fazendo aí, Eli? Vem pro carro Será que ele é... Será que ele é ansioso, velho? Mano, o que que é isso? Que vista linda Logo, logo, se Deus quiser Quando Ou se financiar meu apartamento, bebê Eu vou ter uma vista dessa privilegiada também É verdade Nossa, mano Ia ser muito top A pessoa Trazer meu pai, minha mãe Ó, mãe, olha essa vista Ia ser muito doido isso Então, mano Vamos lá Primeiro ponto Se tudo der certo Pegar esse apartamentozinho Começar do zero Comprar as coisinhas Fazer uma reformazinha e tal Se for pra mudar alguma coisa Pra melhorar alguma coisa, né? Como eu falei pra vocês Eu liguei pra mãe e pro pai A mãe super gostou A mãe ficou muito empolgada Eu vou viver na casa hoje? Vou Eu vou viver na tua também? Vou Vai A gente pode fazer vídeo assim, ó Imagina esse vídeo que a gente pode fazer É, passei um dia na cara da Jennifer E ela na minha Tipo, trocando de apartamento por um dia Verdade Vou lançar esse vídeo no meu canal Depois que eu comprar o meu apartamento Vai ser Aí, tipo, eu no apartamento dela Me usufruindo das coisas dela E ela no meu Vai estar só com as roupas e uma cama Porque Vai demorar um pouquinho pra mim comprar as coisas, né, mano? Mas vou comprar Então, mano Tem várias possibilidades De fazer vários vídeos pra vocês De gravar os conteúdos Também não só falando de conteúdo, né, mano? Minha família vindo pra cá Então é isso, mano A família tá só aumentando, entendeu? Vai ficar com que aumenta mais Aí Eu vou Tu tá falando com tanta certeza Tu tem alguma surpresa pra mim? Não Tu quer me falar alguma coisa lá no vídeo? Não Ah, muito bom Vai que tu tá fazendo uma surpresa aí? Elirio Sim Ah E morreu. Pensei que era aquela notícia lá. Aí, nós ia sermos os melhores pais da face desse planeta Terra. Não é não? Eu queria alugar porque eu queria testar, mano. Porque eu não queria já mergulhar de cabeça e morar só. Queria testar alugando ali, passar dois meizinhos pra ver como é que é. Só que vai ser dois meses de aluguel jogado fora. E aluguel mil em pouco. Então, mano, vai ser melhor pra mim mesmo seguir esse caminho do financiamento. Que eu já vou testar morando no que é meu, né? É mesmo. Então, é isso, mano. Vai dar certo. Eu espero muito que dê certo. Eu espero que a gerente da Caixa Econômica, viu? Gerente da Caixa Econômica, aceita esse financiamento aí, mano. Porque senão eu vou chegar com a gente lá na tua casa. E vou dizer assim, ó. Você não aceitou? O mundo não gira ali. Cacota. Então... Então é isso, mano. Espero que vocês gostaram do vídeo de hoje. Deixa o like. Comentem. Compartilhem. E é isso, gente. Um beijão. Passando nesse vídeo que a gente tinha acabado de finalizar. Pra avisar que ela mandou mensagem agora. Gente, agora. E aprová! 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 Vamos lá, mano. Contextualizando pra vocês. Sobre tudo que aconteceu agora. Ela ficou de ver pra mim se ia aprovar ou não aprovar. E eu queria muito dar essa resposta nesse vídeo, mano. Então... A resposta foi essa. Aprovou. Mandei mensagem de novo ligando, confirmando. Tem certeza? Aprovou mesmo e tal? Vai dar certo? Ela falou que vai. Aprovou. Então... Isso quanto antes? Depois da viagem... Aí vai ser mais enrolo. Não! Alguém pode ajudar e compartilhar. Sim, mano. Então já vou entrar em contato com ele e com ela pra gente tentar fazer isso o quanto antes possível. Véi, eu ainda tô sem acreditar. O vídeo tá aqui. A gente ia gravar... A gente ia... Eu não tô acreditando nisso. A gente ia gravar shots agora. A gente ia gravar ceninha. Ceninha. Não. E ó, pra vocês verem. Era pra gente ter começado a gravar já. Só que aí minha moto acabou agasando no meio do caminho. É. E eu demorei. Então tipo assim, foi o tempo que eu demorei quando a gente tava saindo da casa da Jennifer. Aí... Chegou a mensagem, moleque. Tô muito feliz, véi. Aprovou, mano. Vocês tem noção disso? Mano! É tanta felicidade. Olha o Vitinho aqui, ó. Eu tô chorando, mano. Tô chorando já na igreja. Esse aqui é... Esse aqui é nosso amigo das antigas, mano. Dei da mansão. Olha aí, véi. Felicidade, felicidade, mano. Eu tô muito feliz. Valeu, tchau. É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Agora é só esperar. Pera aí, Lu. Toma, grava aqui que eu vou lá também. Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Mano, tô muito feliz. Já foi um sinal. O que que tá faltando agora pra mim pegar o apartamento? O laudo. O laudo é aquilo que eu escolhi pra vocês. Que vai uma pessoa lá, tipo... Ele vai tipo avaliar pra ver se tá tudo certo. Pra ver se tá conforme o valor que você tá vendendo. Sim, mas o nome que eu me esqueci... É tipo uma vistoria. Isso! É tipo uma vistoria. Fazer uma vistoria do imóvel, de tudo certinho. E ver como que tá pra dar um valor. Olha, tá valendo esse valor aqui pra caixa. Aí a caixa vai lá, pega o valor e financia, entendeu? Tipo, ela vai aceitar aquilo. Porque é tipo uma garantia da caixa. Aí vai fazer essa vistoria lá no apartamento. Que... É só isso que falta, mano. Só isso. Só falta isso. Mano, então é isso. Depois de muita, muita alegria. De muita tensão. Muitos pulos, muitos gritos. Muitos gritos. Só mais um detalhe. A parcela ficou a bagatela de 600 reais, mano. Menor que um aluguel. Ou seja, mano, ficou ótimo. Perfeito pra mim pagar todo mês 600 pontos de parcela. E eu vou dar uma entrada. Uma entrada de 30 e pouco a 40 reais no máximo. Então é isso, mano. Aguarde a cena dos próximos capítulos. E o melhor de tudo, o condomínio dele é do lado. Do lado da Dini, mano. Perfeito. Vamos de pé. Vamos de pé um pra cara do outro gravar. Mentira, que os dois é preguiçoso. Vai os dois de carro. Eu não duvido nada. Eu não duvido nada. Só pra vocês verem, mano. Olha como que foi a conversa. Ela falou assim, olha. Já tem uma resposta. Aí eu, eita. Já meu coração já ficou quase pulando pela boca aqui, olha. Qual foi a resposta? A resposta. Ah, esse é de massa. Aquelas documentos que eu tava mandando pra ela. Aí ela colocou aqui, olha. Tantantantant. Olha aqui, gente. A suspense dela diz. Aí meu Deus. Aí o meu Deus. Aí botou. Botou um tamborzinho. Aí eu com cara de choro aqui. Morri. Morri. Eu coloquei. Morri, Vitor. Aqui ó. Tem uma notícia boa e uma ruim. Aí o meu coração parou. Ah não. Aí ela. Qual que você prefere? Eu coloquei. A ruim. Aí ela lançou. Não aprovou direto. Eu vi. aí eu não aprovou direto eu falei vixe qual a boa aí ela colocou aqui olha aprovou boa parte depois ela apagou apagou a mensagem falou assim só um instante porque ela falou assim olha mas é isso vamos tentar um outro jeito ela tinha pagado porque ela falou que parece que tinha errado o documento alguma coisa aqui tá tá o negócio do das parcelas certinho aí olha financiou certinho que o valor é 160 né aí financiou certinho e eu vou ter que dar isso aqui de entrada aí vem olha e é isso mano esse foi tudo que aconteceu foi correria foi coração parando foi 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 eu quase morrendo para um lado para o outro suspense e deu bom mano no final é importante que deu bom no final o vitória já até dormiu já acordou e é isso espero muito gostar do vídeo de hoje se gostou deixe o like se inscreve no canal deixe o like e comenta aí o que vocês acharam dessa notícia comenta aí comenta o que vocês acharam né pode comentar aí sem dó com a mente sem dó que a gente vai ler tudo valeu E aí